É isso ai É mais ou menos assim Pra gente começar, só contar aquela história verídica Uma vez é o Kududu, a gente vai ver o... Foi num puteiro lá, né? Podrão E tava tendo o Malboro, DJ Malboro lá Tava discotecando E a gente pegou uma fila Uma puta fila pra pagar, pra ir embora E uma menina furou nossa fila na cara dura Puta menina Sem noção, né? A gente começou a fazer o funk do filão Começamos a cantar o funk E as pessoas que tão atrás da fila começaram a cantar com a gente Até que a menina se tocou e saiu fora da fila E aí todo mundo aplaudiu E ficamos cantando o funk do filão até pagar a comanda e tal E é isso ai, vamo lá Estava ali na fila pagando o Macarão Foi quando veio a mina E furou o meu filão Fiquei Kududu com ela E termina qual é? Agora você vai ter que esquentar meu picolé No seu filé Estava ali na fila pagando o Macarão Foi quando veio a mina e furou o meu filé Fiquei Kududu com ela E termina qual é? Agora você vai ter que esquentar meu picolé No seu filé É, é, vou esquentar meu picolé É, é, vou esquentar meu picolé No seu filé É, vou esquentar meu picolé É, vou esquentar meu picolé Vila da puta, da puta, da puta que brô Vila da puta, da puta, da puta que brô Vila da puta, da puta, da puta que brô Vila da puta, da puta Estava ali na fila, passando o macarão Quando veio a mina, escurou o meu filhão Vem ter tudo com ela, grita em mim na colé Agora você vai ter que ensinar meu picolé do seu filé Vou esquentar meu picolé do seu filé Vou esquentar meu picolé do seu filé Vou esquentar meu picolé do seu filé Muito obrigado, César Montanha Nós estamos indo, nós voltaremos em breve É isso aí, muito obrigado Valeu, Dilek, valeu, pessoal É isso aí, pessoal Vila da puta, da puta, da puta, da puta Estava ali na fila, passando o macarão Quando veio a mina, escurou o meu filhão Vem ter tudo com ela, grita em mim na colé Agora você vai ter que ensinar meu picolé do seu filé Vou esquentar 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 meu picolé O que é isso? O que é isso?